Arpia, a águia mais poderosa do mundo, agora com a narração do Comida Indiana. Meu irmão, você é melhor que o Netflix. Bora lá. Prepare-se para conhecer a arpia, o gavião real das florestas brasileiras. Imagine uma ave do tamanho de uma criança, com garras mais afiadas que as de Wolverine e uma... Não, não, parei já, parei já. Garra mais afiada que Wolverine. Irmão, a garra do bicho aí. Bita ela. Cara, na boa, não tô zoando não. Se pegar no teu braço, eu acho que ela pode transpassar, tá? Não tô zoando. Visão que enxerga um rato a quilômetros de distância. Essa é a arpia, a rainha das aves de rapina, capaz de arrancar a cabeça de um macaco com um único golpe. Caraca. Mas não é só força bruta. Seus movimentos silenciosos a transformam em uma verdadeira ninja dos ares, pegando suas presas desprevenidas, tornando-se uma caçadora implacável. Cara, eu quero lembrar o seguinte, que a arpia, ela é uma ave que gosta muito de área florestada. E ela tem que passar por dentro da floresta. Só que a envergadura desse animal, cara, a envergadura dele pode chegar até dois metros, cara. E assim, tu imagina esse bicho tendo que navegar nas áreas florestadas e áreas periféricas. Então, do tipo, o macaco tá ali na floresta. Ela tem que dar um jeito de, na hora de passar, dobrar a asa, passar e pegar o macaco. Não, e não é só isso, cara. Ela tem que levantar voo com esse animal. E pra levantar voo com esse animal, é um peso muito maior. Veja, a arpia, ela tem mais ou menos aí seis quilos. Os machos. As fêmeas podem até ultrapassar dez quilos. Eu já vi registro, tá bom? Mas, geralmente assim, as maiores chegam a nove quilos. Henrique, peraí, como é que um bicho tão grande pesa tão pouco? E aí que tá o segredo, velho. Ela voa exatamente por isso. Aliás, não só arpia, as aves possuem ossos pneumáticos, sabe? Ó, esses ossos pneumáticos, cara, são muito power megabaster. Isso porque, quando esse animal respira, ela, né, vem o ar, passa pelo pulmão. Se você acha que o pulmão do mamífero é maneiro, você não conhece o pulmão das aves. O ar passa pelo pulmão e vai para os ossos pneumáticos. Cara, o ar entra pelos pulmões, passa pelos sacos aéreos que vão dar suporte aos pulmões e vão até os ossos pneumáticos, garantindo leveza a eles e até a refugeração. Depois o ar volta, ele se liga de novo aos sacos aéreos, que se ligam aos pulmões, depois sai... Ou seja, é muito oxigênio, velho. É muito oxigênio. É oxigênio na ida, é oxigênio na volta. E aí tu consegue entender como é que o urubu fica lá em cima e não desmaia ao ponto que o piloto de caça tem que estar com a câmera de oxigênio. Meu, esses bichos são muito power megabaster. Aí, biologia é maneiro pra caraca, né? Ser sincero. Tu gosta de aprender biologia comigo. Ela não brinca na hora de comer, devorando macacos pregos inteiros, como se fossem petiscos. Não, não devora inteiro. Ela parte, ela pica ele todinho e devora, tá? Ok? Tipo assim, arranca uma mãozinha, arranca uma perninha, arranca um bracinho. Eu sei que é terrível falar isso, mas é a realidade da natureza, tá? A arpia é a campeã da maternidade no mundo das aves. Ela cuida dos seus filhotes por até um ano e meio. Cara, muitos animais são considerados assim. Geralmente a gente distribui em dois grupos. Mas isso é só didático, tá? Nidículos e nidífugos. Nidículos são aqueles que precisam de muito tempo de cuidado. E nidífugos são aqueles que praticamente já nascem pronto. Por exemplo, pintinho já nasce escando, cara. Vai acompanhando a galinha e se vira. Os nidículos precisa ser alimentado, né? Cuidado. Igual o ser humano, entende? Precisa de cuidar, tem um grande tempo ali pra cuidar. E é óbvio que um gavião, né? Uma águia, a arpia, ela precisa de gastar um bom tempo com a sua cria. Assim como a gente também gasta. Imagine um ninho do tamanho de um carro. É assim que a arpia constrói seu ninho. Um verdadeiro palácio nas alturas. Habita florestas tropicais úmidas da América Central e do Sul, incluindo a Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. Mede entre 90 e 105 centímetros de comprimento e possui uma envergadura de até 220 centímetros. As fêmeas são empoderadas. Maiores que os machos, podem pesar até 9 quilos. Caça principalmente primatas, como macacos prego e preguiças. Mas também se alimenta de outros animais, como roedores, aves e répteis. Esta ave está ameaçada pela perda de habitat, caça ilegal e envenenamento. A arpia é uma ave incrível. Um símbolo da força e beleza da natureza brasileira. Não, e não só isso, né, cara? Tem muita gente que paga pau pra águia americana. Fala, não, que é a águia careca e tal. Meu irmão, águia careca. Tinha que fazer transplante. Porque águia careca, perto da arpia, é só um pintinho, velho. Eu sei que muita gente vai falar assim, ah, mas a arpia é a maior águia do mundo. Não, não é. Ela compete entre as maiores águias do mundo. Eu gostaria de falar que ela é maior. Porque eu tenho que puxar a brasa pra minha sardinha. Tá? Mas, sem sombra de dúvida nenhuma, eu posso dizer pra você, com certeza, ela é a mais poderosa.